Você já conhece o Opa Decor da Opa Criando Arte? Ainda não? Olha que lindo que é esse papel, é decorado dos dois lados e você pode fazer diversos tipos de artesanato. E o bom que ele é o papel mais grossinho, com a gramatura maior, né? E aí, ele não amassa. E você pode fazer muita coisa legal aí no artesanato. Tô cortando mais uma parte aí pra colocar no fundo da lata. E agora, eu vou fazer uma tic-tac, como você preferir, pra colar na tampinha. Eu coloquei uma cartolina vermelha. E aí, ficou um porta-treco pra você usar, presentear ou vender. E aí, eu vou fazer uma tic-tac.